Será que eles vão ver a gente, Fico? Vamos ver, né? Vamos ver. A gente veio até a gramada atrás do Riquinho. Vamos. Meu Deus. Vamos conhecer o apartamento? Vamos. Vai. Podem entrar no meu novo apartamento. Licença. Adorei, Kelvin. Bom gosto, hein? Que lindo. Tudo bem? Aqui é a cozinha. Parabéns, filho. Depois o senhor conta pra mim como conseguiu. Agora nós temos que descobrir o apartamento dele. Pra gente vender as nossas legendes, né? Continuar vendendo. É. Eu acho que é esse. Vamos. Será que é esse? Ali. O carro deles. Ah, boa. Então aí. Vamos entrar. Tá. Vamos entrar por aqui. Ó. Aqui tá escrito. Porta, corta fogo. Mantenha fechada. Tá. Tá. Viu? Ó, eu sou esperto. Eu posso ir, pô. Mas eu sou esperto. Tá escrito que o apartamento é 306. Porque a vaga do carro é 306. Vem. Vem, 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 vem. Pula, vem. Que legal, amigo. Vou apertar aqui o 3, ó. Espera. Uau. Esse troço tá subindo. Pai, será que a gente não vai cair? Não sei, filho. Nunca fui no elevador. Filhão. Oi, pai. Olha o que eu encontrei nas bancas. Que? As figurinhas brancas? As figurinhas novas das atualizações. São 80 figurinhas. Sério? Paguei 79,90. Que top, pai. Deixa eu sentar aqui que eu vou mostrar pra você. Pai, mas antes de você me mostrar esse negócio aí, eu queria te falar uma coisa. Tá vendo esse álbum Oryx Edition? Sim. Isso aqui é tudo de repetida e faltou ainda muita figurinha pra esse álbum. Nossa, garoto. Tudo isso repetido. Tudo. E as figurinhas suíça? Sim, as figurinhas suíça do álbum. Deixa eu ver o seu álbum aqui, ó. Pai, deixa que eu mostro pro senhor. Tá bom, filho. Ó, aqui tudo completo. Deixa eu ver aqui. Tudo completo, figurinhas. Ó, Catar, faltou três figurinhas. Faltou três. Equador, faltou uma. Faltou dois. Aqui também dois. Dois. Aqui voltou quatro. Irã, quatro. Estados Unidos? Quatro também. Aqui um, lugar. Argentina, duas. Arábia Saudita, completo. México, três. Polônia, dois. França, um. Austrália, um. Dinamarca, um também. Tunísia, dois. Nossa. Espanha. Que álbum lindo. É. Costa Rica, três. Germânia, completo. Japão, dois. Bélgica, quatro. Canadá, dois. Marrocos, dois. Croácia, dezessete. Quer dizer, é um, né? Na verdade. Que dezessete. Brasil, dois. Dois do Brasil. Três. Sérvia. Suíça, dois. Dois da Suíça. Dois do Camarões. Um do Portugal. Um do Agana e... Quer dizer, duas da Gana. Uruguai, uma. E Coreia, completa. Completou a Coreia. Esses aqui... E aqui voltou. E aqui não, aqui não voltou, não. Filhão, vou tirar o seu Orx Edition. Ok. E vou te mostrar o meu álbum brasileiro. Caraca. Top. E você vai ter que me ajudar a completar. Porque falta duas figurinhas. Sério? Sim. Croácia, dezenove. E FWC, vinte e um. Beleza. Você tem? Ah, vou ver lá. Se eu tiver, a gente pode fazer uma troca. Filho, essa cidade que nós estamos é muito linda. Vamos abrir aqui, ó. Essa cidade é linda e maravilhosa. Verdade. Vamos passar o nosso Natal aqui. E com o meu albinho completo. Deixa eu fechar aqui. Pega lá suas figurinhas. Ok. Pai, encontrei a figurinha FWC, vinte e um. E a Croácia está bem aqui, ó. Eu já tinha olhado minhas figurinhas, ó. Nossa, você guarda todas as suas figurinhas organizadas. É, tudo organizadinho. Tudo isso é repetido? Tudo. Nossa, time por time. É, Brasil. Top. Embaixo tem mais. Tá. E o que você vai querer em troca dessa figurinha? Ó, vai ser o seguinte. Ou vai dar pro papai de graça? Claro, meu filho. Tem que dar pro papai de graça. Pai, você sabe, né? Que tudo nessa vida tem um preço. Qual o preço? Seria você dar todas as suas figurinhas, um bolo de figurinha seu, todas as repetidas para ganhar FWC, vinte e um e mais a Croácia. Tá, você quer todas as minhas figurinhas? Todas. Ó, eu não acho legal. Eu faço o seguinte. Hum. Ó. Olha só as que eu tenho. Essas aqui são raras, hein? Olha aqui, ó. Tem a taça que o Messi levantou. Tem o... Essa aqui é a zero, zero. É muito difícil. Eu te dou todas as minhas zero, zero e mais a taça. E mais essas aqui que eu te trouxe. Mas é claro... Que são da atualização, ó. Será mesmo? Vou cuidar, tô. Olha a minha figurinha que caiu. Ó. Aqui estão... Bruno Guimarães do Brasil? Aqui estão as oitentas figurinhas novas. A única do Brasil é o Bruno Guimarães. O país que mais teve... França. França, ó. Teve um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que eu não aceito. Brincadeira. Aceito sim. Aceitou? Negócio fechado. Pode pegar aqui. Ó. Todas as minhas douradinhas. E agora eu vou colar o da Croácia. Vamos completar o meu albinho. Essa aqui é a FW21, né? É. Confirmando. Deixa eu colar retinho, que é a última. É, e a Croácia também, né? É. Nossa, agora meu albo... Ó. Esse meu albo prata, eu acho lindo essa edição prata. E ele vai ficar agora... Deixa eu ver. Nossa! Ah, não. Eu tenho essa figurinha. Tá. Eu acabei te dando todas as 00. Eu te dou o meu resto que eu tenho aqui, ó. Por uma 00. Eu queria no trapão, mas pode ser. Posso pegar? Uma só. Uma do 00. Porque essa 00, eu guardei. Eu tinha guardado uma para esse albo. Esqueci. Quer ver, ó. Agora sim. Agora seu albo vai estar... Nossa, mano. 99% completo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapidão. Estadios. Eu pensei em colocar umas legend aqui. Porque eu tenho três legend. Tá. Olha, eu completei todas. E olha só. O meu albo ficou muito bem coladinho, ó. Eu deixei o máximo de retinha elas. Nossa. Peraí, o que que é isso? Aquela figurinha ali. É, essa. Ah, essa aqui tem uma bocadinha. Tá, então, ó. Ó, Argentina. Ó, Argentina. Os ganhadores da Copa. Meninos, vocês têm a última figurinha que eu preciso? Qual você precisa, amor? Catar oito. Kelvin, você tem catar oito? Vamos ver. Amor, eu não sabia que você estava completando o albo também. Falta a última. Nossa, o seu é dourado. O meu tá completinho. Kelvin vai procurar ali. E já vamos ver. Opa, achei. Achou? Não, ainda não. Filhão, está trolando, hein? Vou esperar. Dezenove, cinco, doze, vinte, treze, dezoito, doze. Vamos ver o seu álbum. Completou. Completou os estádios. Achei. Catar oito. Achei o catar oito. Achou, filho? Achei. Nossa, que legal. Mãe, deixa que eu colo pra você. Filho, você vai dar a figurinha de graça? Ah, é verdade. Apesar que é a sua mãe, né? Ah, então eu vou dar de graça. Tá bom. Quiser colar? Claro, mãe. Tem vontade. Nossa, que legal, amor. Vamos completar o álbum da sua mãe. Só falta a Helena agora, Vim. É. Vou tirar o cabelinho aqui. E bora colar. Pronto. Catar completo. Pronto. Obrigada, filho. De nada, mãe. O seu álbum está prontinho. Pra você. Obrigada. De nada, mãe. Top. E agora, filho, o que você acha da gente atualizar? Bora. Vocês podem completar o meu álbum também? Só falta uma figurinha. A Holanda 19. Kelvin. Você teria Holanda 19? Ah, eu sou o rei das figurinhas. Olha o que eu vou ter aqui. Nossa, filha. Você também? Primeira. Ah, mentira. Holanda 19. A primeira do bolinho da Holanda? Pai, espera um pouco. Ah. Como tudo tem um preço. Quer essa figurinha? Uhum. Vai ficar querendo ou alguma coisa em troca. Filha. O que tem aí? O que você trocaria pela última figurinha do seu álbum? Pode ser cem reais. Cem reais? Para a última figurinha do álbum, vale mil vezes mais. Você teria algo a mais? Cem reais mais a algo? Uma coisa? Ah, Kelvin. Dá para ela a figurinha, Kelvin. Eu não. Tem que ter alguma coisa em troca, né? Meu mestre bordou. O que? Meu mestre bordou. O que? Mestre bordou. Deixa eu fazer isso aqui. Todo mundo quer o seu mestre agora. Cuidado com o meu mestre agora. Não, já vai ser meu mesmo. Filhão, deixa eu ver aqui, filhão. Ih, e os cem reais, né? Tá. Negócio feito, então. Agora, pode colar no seu álbum. Deixa eu ver o esse mestre. Olha aqui. O campeão do mundo. Campeão da Copa, né, pai? É. Segura aí, filhão. Fez um bom negócio. Você é igual, papai. Aperta a mão aqui. Parabéns, filhão. Agora ficou tudo o que a gente ganhou para nós. Deixa eu ver aqui as meninas. Vamos ver essas meninas completando. Completo. 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 É, Holanda, né, filha? É. Esse é legal. Aí, Holanda, 19. Ah, essa eu quero ver elas colando, hein? Amor, suas unhas estão lindas. Obrigada. É de Natal? É. Não consegue nem tirar. Não consigo, ela está muito comprida. Você quer? Meu logamento não permite. É, né? Vamos ver, Helena. É, meu Deus. Kelvin, está difícil a coisa aqui, Kelvin. Tem como você dar uma ajudada? Ah, está bom. Kelvin vai tirar e elas vão colar. Deixa que elas colam. Colar? Isso. Quem vai colar? Mãe? Pode ser. Eu sei que a mãe cola muito bem. Eu já completei um álbum sozinho com a mãe. Prontinho. Aê! Todo mundo com o alvo completo. Uhul! Uhul! E o Florento? Top! E você tem mais esse, né, Kelvin? Kelvin, o Kelvin foi o líder, porque ele tem Orcs Edition, Sul-Americano, a Kelvin. Você não tem o seu suíço completo, né? É. Lembra que está faltando 12 ou 15 figurinhas, coisa assim. Não, volta mais, né? Falta 24. O meu está aqui, ó. Completo. Falta 24 figurinhas. 24. O meu também. As meninas estão completos. O Kelvin, esse está incompleto, esse está completo. Esse está completo e esse está completo. Na verdade, aquele aí, falta uma figurinha. Ah, é? Uma só. Que falta Croácia 19. Vamos atrás, então. Quer dizer, Croácia... Vamos falar o seguinte. Vamos aproveitar que nós estamos aqui na cidade. Qual cidade nós estamos? Gramado. É. Vamos procurar uma livraria que tenha pacotinhos de figurinha. Sério? Sim, Kelvin. É, porque falta uma figurinha, né? Vamos lá, Kelvin. Vamos. Então, bora. Bora. Aproveitar. Ó, nós fizemos bons negócios, hein? Você, né, filhão? Nós fizemos um mestre bordô e cem reais. Muito legal. Tem mais figurinhas aqui, hein? É. Vamos. Bora. E aí? Espera que eu vou pegar uma água para a gente levar. E aí, gostaram do nosso primeiro apartamento? Sim. Ó, leva uma água para você. Vamos lá. Parabéns.